Olá Curiosos! Se você está procurando maneiras de ganhar dinheiro no YouTube, então está no lugar certo. Neste vídeo, vou mostrar como você pode usar o ChatGPT para impulsionar seu canal e monetizar seus vídeos. Mas o que é o ChatGPT? E como ele pode ajudá-lo a ganhar dinheiro no YouTube? Primeiro, vamos entender o que é o ChatGPT. É uma plataforma de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI que permite a criação de textos e respostas em tempo real. E como isso pode ajudá-lo a ganhar dinheiro no YouTube? Bem, ao usar o ChatGPT, você pode criar títulos, descrições, tags e até scripts para seus vídeos. Por que é importante ter títulos, descrições e tags otimizados no YouTube? Agora, você pode estar se perguntando, mas por que eu preciso de títulos, descrições e tags otimizados para meu canal? A resposta é simples. Esses elementos são essenciais para o sucesso de um canal no YouTube. Sem eles, é difícil atrair novos espectadores e aumentar o engajamento em seus vídeos. Com um título atraente, por exemplo, as pessoas são mais propensas a clicar no seu vídeo, enquanto uma descrição detalhada pode ajudar a manter os espectadores engajados por mais tempo. Como usar o ChatGPT para criar títulos, descrições e tags otimizados? Agora que você entende a importância desses elementos para seu canal, vamos falar sobre como usar o ChatGPT para criá-los. Começando pelos títulos, você pode inserir algumas palavras-chave relacionadas ao seu nicho no ChatGPT, e ele gerará vários títulos criativos e otimizados para SEO. Em seguida, você pode usar a mesma técnica para criar descrições mais detalhadas e tags relevantes para seu vídeo. Isso ajudará seu conteúdo a ser encontrado por mais pessoas na plataforma. Como usar o ChatGPT para criar scripts para seus vídeos? Além disso, se você precisar de ajuda para criar o roteiro do seu vídeo, o ChatGPT também pode ser uma ótima ferramenta. Com sua inteligência artificial, ele pode sugerir ideias e frases que se encaixem no seu nicho e público-alvo, facilitando a criação de um conteúdo mais envolvente, e até mesmo criar um roteiro inteiro de vídeo com potencial para se tornar viral. Tá. Mas eu não quero ser youtuber. Existem outras maneiras de ganhar dinheiro com o ChatGPT? O ChatGPT também pode ser usado para atividades além da criação de conteúdo para o YouTube. Por exemplo, você pode oferecer serviços de consultoria em marketing digital, desenvolver produtos digitais como e-books, guias e cursos online, ou até mesmo desenvolver aplicativos e softwares que usem inteligência artificial para automatizar processos e melhorar a eficiência de diversas tarefas. Então, gostou das dicas? Usando o ChatGPT, você pode aumentar o engajamento e o alcance em seu canal do YouTube, o que pode gerar mais visualizações e, consequentemente, mais receita. Além disso, o ChatGPT pode ser uma ferramenta muito útil para quem trabalha com marketing digital ou o desenvolvimento de produtos digitais. O importante é explorar todas as possibilidades que essa plataforma oferece e colocá-las em prática para alcançar seus objetivos. Espero que essas dicas tenham sido úteis e que você esteja animado para explorar todas as possibilidades que o ChatGPT oferece. Comente abaixo se você já conhecia o ChatGPT e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!